E por tantas vezes Eu andei mentindo Só por não poder Te deixo amor Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar Te amo Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar Te amo Sempre assim Caiu o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua é sobre mim Essa fruta é sobre o meu paladar Nunca mais quero ver você me olhar Sem me entender em mim Eu preciso lhe falar Eu preciso Eu tenho que lhe contar Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo espanhola 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 Se for chorar Te amo espanhola Tchau, tchau, tchau